Saí do make, o meu doito é sem freio, Iago Mix! Bora, Renato e o Mix! Bora ler só publicidades! Olha, eu comprei um paredão e um arraio de luz Pra levar as copotas comigo pra bagaceira Comprei um jefski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Olha, eu comprei um paredão e um arraio de luz Pra levar as copotas comigo pra bagaceira Comprei um jefski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Ouvi da bandida, é paredão e um arraio de luz Rapariga, ouvi da bandida, Iago É paredão e um arraio de luz Rapariga, ouvi da bandida É paredão e um arraio de luz Rapariga, ouvi da bandida É paredão e um arraio de luz Rapariga, ouvi da bandida Coral da entretenimento Salvando publicidade de russa Jogê e Jesus Amado Roade Olha, eu comprei um paredão e um arraio de luz Pra levar as copotas comigo pra bagaceira Comprei um jefski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Olha, eu comprei um paredão e um arraio de luz Pra levar as copotas comigo pra bagaceira Com meu jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, ela é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Ô vida, bandida, é paredão, ralho, jet ski e rapariga Cancela os clientes A partir de hoje cê não sobe mais Nesse pole desse Dá tchau pras suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar Dar o seu pix pra ninguém Ô rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Ô rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Ei, Diego Mis É pressão, menino É pra tocar no pai do forrozeiro Para a Josemi Para a Piu Piu Pede suas contas Cancela os clientes A partir de hoje cê não sobe mais Nesse pole desse Dá tchau pras suas colegas Eu vou mudar sua vida, meu bem Cê não vai mais precisar Dá o seu pix pra ninguém Ô rapariga Eu vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Cê não vai viver Ô rapariga Vou casar com você E nesse cabaré aqui Cê não vai viver Bora queijaria certa mesmo Bora Paulo Ricardo Bora Machim Refrigeração Bolsa Pequinha Campeão Marissona Bora Diego C.B. Moral Opa, Rometa Paredão do Galinha Bora Sabiã Publicidade de Russas Bora Renatinho Mix Até em 30 minutos Bora Adriano Bora Carlos Braga Alô galera dos paredões Deixe seu joinha E se inscreva no canal Chegou na minha cama Com marra de bandidona Mandou a ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se envolvia uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malradona sentou Ainda ficou apaixonada Ela jogou na bota Bota, botadinhas ali Jogou na bota Opa, Rometa Eu botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Ela jogou na bota Bota, botadinhas ali Jogou na bota Bota, botadinhas ali Botei de ladinho Botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Ela chegou na minha cama Com marra de bandidona Mandou a ideia Cuidado não se apaixona Falou que era treinada Só se envolvia uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malradona sentou Ainda ficou apaixonada Jogou na bota Bota, botadinhas ali Jogou na bota Melhor sai de que aposta Churrasca de bezerra Bora meu doutor Matheus Aguiar Bora foguinho Segura Bora Renatinho Mix É pra tocar no paredão Iago Mix Bora Igo do Raldão Celto do boneco E percebiços Salto Furioso Saí do meio Tô sem freio Sem limito Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Carro do ano Só rolação E no reflexo A lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo Por adrenalina Revoada das bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria Revoada das bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria Bora Jocerinho Bora Pimpim Olha o vale Olha o vale O forrozeiro Jogê Somelo vale Para o estrela Paredinha Magnata Sai do meio Tô sem freio Sem limito Daquele jeito Olha dinheiro no bolso Tô cheiroso Carro do ano Só rolação E no reflexo Da lupa O bumbum da novinha Descendo e subindo Por adrenalina Revoada das bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria E revoada das bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no clima Foi menina Foi putaria Foi menina Foi putaria Olha o paredão do galinha Para já Dá divulgações Ismael Divulgações Para meu parceiro René de Jaguaruana Opa 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 Tô Bloqueado Foi menina Raiva Me chorando Com tristeza E eu chorando Dando porrada Na mesa Derrama 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 Cerveja Bota Já me esqueceu O coração Prometeu Nunca mais Recair Só que agora Perdi Nossa indignidade Me bateu Uma saudade Daquelas Que o coração Arte 99125003 Olha eu recaindo Outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me chorando Com tristeza E eu chorando Dando porrada Na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva Me chorando Com tristeza E eu chorando Dando porrada Na mesa Derrama Derrama Cerveja Essa aqui Toca na Marajô Debochada Oi Paredinha Noite No bar do Citiá Olha o céu Tá trevindo Bora René Cenei Bora Rafinha Cenei Ei Do paredão Estou aqui bebendo E o botaquim De esquina Cerveja E pinga Depois de um dia Intenudo e trabalho Já é fim de tarde Me bateu Uma saudade Me bateu Uma saudade Eu sei que não posso ligar E eu chorando Eu chorando Dando porrada Na mesa E eu chorando Lembrei Que tô bloqueado Eu tenho muita raiva E me chorando Com tristeza E eu chorando Dando porrada Na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô, salvia! Derrama, derrama a cerveja Vanides a danada, ela só ganha, só cadão Centadinha e regoana, vai ser pá, pá, pá Vanides a danada, ela só ganha, só cadão Centadinha e regoana, vai ser pá, pá, pá Vanides a danada Vambora, vambora que eu redia, eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinha que gostam da gachurrada Vambora que eu redia, eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinha que gostam da gachurrada Sequência e bota do nanarapa, pesada nada Sequência e bota do nanarapa Ela só quer, só cadu, sentadinha e revoada Vai ser pá, pá, pá Panesa donada, ela só quer, só cadu, sentadinha e revoada Vai ser pá, pá, pá Panesa donada, ela só quer, só cadu, sentadinha e revoada Vai ser pá, pá, pá Panesa donada, ela só quer, só cadu, sentadinha e revoada Vai ser pá, pá, pá Panesa donada Bora, Jardim, para divulgações, para Ismael, divulgações Bora meu padrão, Tiago Divulgações Serré, perdão, o novo do Medunha ao Vilo Bora, amigo do Robão Bora, Paulinho, queijaria, certo, Neja O nome dele é Paxim, refrigeração Bora, Pogui